Diagonais de um polígono convexo Então veja, diagonais de um polígono convexo, a fórmula é N, que multiplica N-3 dividido por 2 Cara, o que significa esse N? N é o número de lados que tem na figura, por isso que se olhar o formulário no canto à direita dele Vai aparecer uma tabelinha com cada um nome com a quantidade de lados Por exemplo, um quadrilátero figura de 4 lados Um pentágono figura de 5 lados Uma figura de 9 lados chama-se N-ágono E a gente tem que saber essa relação entre os nomes deles Um decágono é a figura que tem 1 mesmo e decágono 10 Então vai ser a soma, que vai ser 11 Penta-decagono é uma figura que tem em quantos lados? 15 Penta-5, decágono-10 e a soma que vai dar o nome dele Então observe, números diagonais Se eu pensar em um triângulo Um triângulo, William? Sim, vamos usar o triângulo Em um triângulo, quantos diagonais tem? Nenhuma Porque cada dois vetos que você pega qualquer Não forma diagonal, forma lado Mas olha como é que a fórmula funciona O N no número de lados 3 que multiplica 3 menos 3 sobre 2 O número de diagonais vai ser 3 vezes 0 sobre 2 O que indica que não tem diagonal Olha lá que legal Vamos pegar uma outra figura agora Lembre-se que nós estamos falando de figuras convexas, não regulares E se pegar um quadrilátero Um quadrilátero? Eu quero fazer o mais maluco possível Observe se você pegar o A, B, C, D O AB é lado, mas o AC é uma diagonal Depois, BC é lado Mas o CA é uma diagonal Opa, mas está contando duas vezes E depois o DB Aí sim, observe que nós temos duas diagonais distintas Duas diagonais distintas Então olha que legal isso aqui Interessante essa fórmula O número de diagonais vai ser o número de lados Que é quanto? 4N É o número de lados Que multiplica 4 menos 3 Sobre 2 O que vai dar 4 Vezes 1 sobre 2 O que vai dar duas diagonais E de fato, ela tem duas diagonais distintas Esse número 2 que tem aqui Por que divide por 2? Porque cada diagonal É contada Duas vezes Como assim? É que se você parte do vértice A Você conta a diagonal AC Mas quando você chega no vértice C Você está contando a diagonal CA Aí você contou a diagonal duas vezes Não pode É o número de diagonais o quê? Distintas Este N menos 3 Significa Número de Diagonais Em Cada Vértice Observe que aqui Neste vértice Quantas diagonais tem em cada vértice? Uma, né? E aqui? Uma Diagonais Uma Veja que na formulinha Vai ficar 4 menos 3 Está vendo? Este 1 Representa o número De Diagonais Em Cada Vértice E este 4? Este 4 representa O número De vértices Que estão acontecendo isso Está acontecendo em 1, 2, 3, 4 Quando você divide por 2 Você cancela aquela diagonal Que foi contada duas vezes Então se eu pegar Uma figura de 5 lados Um pentágono O N É igual a 5 E eu posso até fazer o desenho Delas para vocês Olha que legal E aí vem aqui A B C D E Daqui para cá É uma diagonal Daqui para cá É uma diagonal Está vendo? Que o AB Não forma diagonal O AB é um lado O AC É uma diagonal AD é uma diagonal E o AE é um lado Então Neste vértice Quantas diagonais? Duas Se eu pegar o vértice Lá de cima Tem quantas diagonais? Duas Então perceba Que o número de diagonais Em cada vértice Neste caso Vai ser 2 Mas vamos usar a fórmula A fórmula é muito mais segura É 5 Porque é o número de lados 5 menos 3 Dividido por 2 Acontece que vai ser 5 5 menos 3 Dá 2 Dividido por 2 O que representa Esse 2 aqui mesmo? Olha lá É o número de quê? De diagonais Em Cada Vértice E esse 5 Representa exatamente O número de vezes Que aconteceu isso Porque foi no vértice A No vértice B No vértice C No vértice D No vértice C 5 vezes E por que que divide por 2? Porque quando você Quando você começou Pro vértice A Você contou a diagonal AC No vértice B B PD Mas quando você chega Na diagonal No vértice C Você vai contar Essa diagonal E essa Tá vendo que essa diagonal de cima Foi contada duas vezes? Na realidade Não é só aquela de cima Mas todas as diagonais De um polígono convexo São contadas duas vezes Por isso que a gente divide por 2 Então essa é a fórmula Do número de diagonais De um polígono Legal? Lembrando que juntos Somos mais forte Sempre Até a próxima Se inscreve no canal Curta o vídeo Aciona o sininho Pra conseguir Explicações como essa Por direto ao seu e-mail Ou ao seu YouTube E lembrando que juntos Somos mais forte Sempre Obrigado Fala pessoal Eu sou Eduardo Castro Estudo no colégio Desde em São Lourenço Eu sou aluno do Tio Will E se você tem dificuldade Em matemática Se inscreve no canal Do cara E acompanhe Que é sensacional Vai te ajudar pra valer E aí Obrigado.